Música Robson Cosme da Silva, de 30 anos, foi preso pela polícia militar após furtar uma residência na avenida 7 de setembro, bairro Boa Esperança. Ele arrombou a porta da casa juntamente com um comparsa e quando estavam revirando a residência, o dono o surpreendeu. Os suspeitos conseguiram fugir, mas Robson foi localizado pela polícia militar e conduzido à delegacia com os produtos furtados. Robson é velho conhecido do meio policial e responderá pelo crime de furto. O comparsa de Robson ainda não foi localizado. Música